A história é nossa. Quem sabe onde a outra música vai ser a boca? A única coisa que não se pode contar é a vida. O caminho da luta armada não é o caminho que hães escogido os revolucionários. Eu me orgulho muito de ter mentido, salário, porque mentir na tortura não é fácil. De nos fãs, até a morte! Em caminho de perigo desaparecido, na lata. O que você tem para dizer na lata aí para os seus leitores? Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma bíblia. E se você sair, nós vamos te matar. Nas últimas semanas, tomou conta do debate público no Brasil o assassinato de mais de uma criança no Rio de Janeiro. Agatha, de oito anos, que transitava numa Kombi pelo complexo do Alemão quando foi atingida por um tiro nas costas. Fruto da política de guerras drogas no Brasil e da orientação do atual governo que autoriza a polícia a atirar para matar, a morte da menina demonstra o quanto essa política aumenta a violência, que os conflitos seguem se intensificando e que as principais vítimas são os moradores das zonas de conflito entre Estado e crime organizado. Exatamente o contrário do que pregam, a suposta pacificação e o fim do tráfico de drogas. A guerra às drogas na América Latina já dura quase 100 anos sem apresentar resultados efetivos. No Brasil, a juíza Maria Lúcia Caran estima que 30 mil dos milhares de assassinatos que ocorrem em todos os anos resultam diretamente da política de proibição das drogas. Na Colômbia e no México, com a intensificação da militarização como prerrogativa ao combate ao narcotráfico que se dá desde o início dos anos 2000, impacta em um aumento alarmante no número de homicídios, além do número de desaparecidos. Mesmo frente a esse trágico quadro brasileiro e latino-americano, o argumento do atual governo brasileiro, com o apoio de parte significativa da sociedade, é que a solução para a violência do tráfico de drogas é dar à polícia permissão para executar qualquer suspeito. Caminho que só aumente o número de mortes, a violência, a criminalização da pobreza, o racismo e o encarceramento em massa. Há quem diga que acabar com a guerra às drogas é suficiente para países desenvolvidos como a Suíça e Portugal, mas que seria inviável para países como México, Brasil ou Colômbia. Hoje o Pulso Latino vai conversar com gente que pensa justamente o oposto, que para a América Latina a mudança na política de drogas é crucial para retirar da cena uma desculpa para a violência brutal conduzida pelos estados proibicionistas contra nossas populações, com suas culturas e suas tradições. Vamos debater um pouco sobre como estamos avançando no caminho para a descriminalização e legalização dessas substâncias com séculos de uso pela humanidade, seja para fins recreativos como para fins religiosos e medicinais. Vamos então conhecer como nossas sociedades estão reagindo e criando alternativas para acabar com essa guerra. E para discutir o tema, Marina Almeida conduz o papo entre Pedro Nicoletti, brasileiro que atualmente vive na Colômbia, Daniel Prieto, que é colombiano e vive no Brasil, e Polita Pepper, mexicana, que falou com a gente do Panamá, um time bem latino-americano à cara desse podcast. O que anima o nosso nono episódio é a banda mexicana de rock e folk, Bela Fonte Sensacional. É isso aí, galera. Fiquem com mais um episódio e acompanhem o curso latino-podcast. A-a-a-a-lo! A-a-a-lo! 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 Música Me rompí de casa Me rompí de casa Me rompí de casa Me rompí de casa E aí 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 E aí